Continuando, ah não, gente, essa aqui eu vou falar. Eu tenho certeza de que várias pessoas que estão assistindo essa live agora, tá? Não sabem isso aqui. Muita gente não sabe isso aqui que eu vou falar. O que que é? É a questão de no lugar de, ao invés de e em vez de. Então, presta atenção, no lugar de, ao invés de e em vez de, tá? Então, às vezes o aluno, ele pega a redação e olha e fala assim, gente do céu, mas eu não entendo. Por que minha nota não muda? Minha nota não muda de jeito nenhum. Eu não erro nada. Eu pego essa redação, não erro nada. O professor não muda nada aqui, ó. Eu sempre tiro essa nota. Então, eu vou falar alguma coisa com você. Sua redação, ela tem que passar por uma correção profissional. Isso aí eu já te aviso logo. Se ela não passa por correção profissional, tá? Você realmente, você tá sendo manipulado. Então, por exemplo, tá? Teve uma menina que tava me contando. Ela falou assim, professora, ah, meu namorado passou e tal, ele mesmo corrige pra mim e tudo. Eu falei, pois é, mas quando ele passou, quem corrigia pra ele? Ah, é um professor, assim, assim, assado e tal. Na verdade, ele fazia seu cu. O que eu quero falar pra você? Quando ele passou, ele tinha correção profissional. Por que que pra você passar, você não tem que ter? Isso é um tipo de vaidade. Então, cuidado com isso. A correção profissional é importante por isso. Um professor, ele sabe avaliar detalhes que impactam na semântica do seu texto de forma negativa ou positiva. Exemplo, pra várias pessoas, você usar no lugar de, em vez de, ao invés de, não faz diferença. Mas pra mim, por exemplo, isso faz um outro texto. Isso não só faz diferença, como constrói um texto novo. São coisas absurdamente diferentes. Então, deixa eu te contar. Ó, o que que acontece? O grande vilão da história, tá? Quando você olha pra no lugar de, ao invés de, e em vez de, o grande vilãozinho é o ao invés de. Porque você olha pra ele e, teoricamente, você imagina que eles sejam trigêmeos, né? Que eles sejam até, ali, na verdade, tocáveis. Eu posso até substituir um por outro, são sinônimos. E não são. O que que acontece? O ao invés de, ele só pode ser usado quando você utiliza relações opostas. Tem que haver uma antonímia, tem que haver uma contradição. É de cima pra baixo, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é pequeno, é grande. Eu só posso usar, ao invés de, se houver uma contradição. Se houver uma oposição violenta, tá? Tem que ser uma oposição forte. Por quê? Porque os demais, no lugar de, e em vez de, eu vou usar, na verdade, é pra fazer substituição. Eu vou usar pra fazer pequenas substituições. Então, o sentido que eu construo na oração é diferente. Eu vou te dar um exemplo, ó. Eu falo assim, ó. Decidimos fazer um bolo para a sobremesa no lugar de uma mousse. Decidimos fazer um bolo no lugar de uma mousse. Veja bem, mousse é o contrário de bolo? Não. Mousse não é o contrário de bolo. Então, eu posso falar que eu decidi fazer um bolo no lugar de uma mousse. Não tem problema. Porque mousse não é contrário de bolo. Eu estou usando uma substituição, tá? Então, eu posso falar no lugar de... Eu poderia falar, eu decidi fazer um bolo em vez de uma mousse. Não tem problema. Eu estou simplesmente fazendo uma substituição, tá? Não é uma contradição. Olha uma outra situação que eu vou te mostrar. Não vamos viajar mais para o Japão. Em vez disso, decidimos ir a Portugal. Então, presta atenção. Portugal não é o contrário do Japão. Não é, tá? Mas eles são diferentes. Então, quando existe uma diferença e você quer colocar uma coisa no lugar da outra, você usa no lugar de ou em vez de. Então, você diria assim, não vamos mais viajar para o Japão, tá? Em vez disso, iremos a Portugal. Em vez disso, iremos a Portugal. Tá certinho, tá? No lugar disso, iremos para Portugal. Certinho. Porque não há contradição, ok?